Bom dia gente, a galera do YouTube, estou passando aqui para falar um pouco com vocês Passei uns 5 dias afastado aí do canal, porque a gente está em uma turnê de show E hoje a gente está aqui, estou passando aqui para dar um boninho a todos vocês E dizer para vocês que se inscrevam no canal Zé do Coleco Oficial Eu quero chegar aos 100 mil inscritos, como eu já falei para vocês E quando chegar aos 100 mil inscritos, a gente vai ter uma live de 4 horas de live para vocês 4 horas de sucesso, só as melhores, tá bom? Então, se inscreva no canal Zé do Coleco Oficial, viu? No YouTube, tá bom? E dizer para vocês que estou aqui com mais um vídeo novo para vocês E deixar um meu forte abraço a cada um de vocês Mais ou menos assim, ó A primeira vez que eu te vi O meu coração chorou Ele batia mil por horas E de repente parou A primeira vez que eu te vi O meu coração chorou Ele batia mil por horas E de repente parou Só sei dizer Que ali nasceu Com amor Só sei dizer Que ali nasceu Só sei dizer Que ali nasceu Com amor Você diz Que ali nasceu Meu coração chorou O que me aconteceu Consegui explicar Não sei se foi seu corpo lindo Ou seu olhar O que me aconteceu Consegui explicar Não sei se foi seu corpo lindo Ou seu olhar Não sei dizer Que quero saber Quem é Preciso descobrir O nome Nesta mulher Não sei dizer Que quero saber Quem é Quem é Preciso descobrir Nesta mulher Helena 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 O nome dela é Helena 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 Dominic Olha o que. Aлюдo Dominique Au Que Nos Lo Not lot Nos Cao deux Quero O que me aconteceu, não consigo explicar Não sei se foi seu corpo lindo ou sem olhar O que me aconteceu, não consigo explicar Não sei se foi seu corpo lindo ou sem olhar Não sei dizer que quero saber quem é Preciso descobrir o nome dessa mulher Helena, Helena O nome dela é Helena Helena Helena, como vale a pena Eu quero agradecer a todos, vocês Que estão se inscrevendo no meu canal Que é um abraço a cada um de vocês Quero chegar a 100 mil inscritos A gente vai ter 4 horas de live Pra vocês aí, tá bom? Que é um abraço especial, tá bom? E avisar Que logo, logo Sexta-feira A gente tá fazendo um novo clipe, viu? Vai tá aí logo, logo no YouTube Como vocês, tá bom? Vai ter um novo clipe, tá saindo Bom, galera do YouTube Espero Até outra semana, tá aí no canal Dia 7 de maio Dia 7 de maio A gente tá Um grande show Magião de Flores Tá no Raimundinho Dia 13 Campeste Serramento do Peste Dia 21 O Calumbi O Raimundinho Dia 28 De mais É o João Martim Tá no Mutirão Vocês são todos Convidado especial Um abraço a cada um de vocês Até o próximo vídeo Um abraço, José do Branco Carinho imenso com vocês Essa galera massa E continue se inscrevendo Um abraço a cada um Um abraço a cada um